Pega leve produções 8 8 7 7 7 1 2 7 Pai, não queremos mais odiar essa vida Estamos aqui de saco cheio com a vida DJ Rafa Arrasta, o regaçador DJ Rafa Arrasta, o regaçador O bicho vai pegar! Sem trabalho aqui, falta o pão, não dá Vivemos submissos, odiar Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Diz, onde isso vai dar? Vivemos de promessas desses hipócritas Dá um basta, pai, por favor, já já Chega de fome, desgraça, basta Vivemos aqui na lama Este mundo teu, pai, tá uma zona Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Morremos a cada dia, dá pra sentir Por causa da violência que há aqui Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Pai, nossas crianças cheirando cola na praça Metendo a mão no bolso daqueles que passam Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Dá pra sentir o desabor da vida Vivemos de promessas desses hipócritas Dá um basta, pai, por favor, já já Chega de violência, desse jeito não dá Vivemos aqui na lama Este mundo teu, pai, tá uma zona Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Esse é o nome, ô arregaçador Ele mesmo, arregaçador Para todo o Brasil, para todo o Brasil Dá pra sentir o desabor da vida Vivemos de promessas desses hipócritas Dá um basta, pai, por favor, já já Chega de promessas desses hipócritas Vivemos aqui na lama Este mundo teu, pai Tá uma zona Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Morremos a cada dia Dá pra sentir Por causa da violência que há aqui Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Pai, nossas crianças cheirando cola na praça Metendo a mão no bolso daqueles que passam Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Por favor, diz Onde isso vai dar Vivemos de promessas desses hipócritas Dá um basta, pai Por favor, já já Chega de fome e desgraça, basta Vivemos aqui na lama Este mundo teu, pai Tá uma zona Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Pai, nossas crianças cheirando cola na praça Metendo a mão no bolso daqueles que passam Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Dá pra sentir Por favor, diz o sabor da vida Vivemos de promessas desses hipócritas Dá um basta, pai Por favor, já já Chega de fome e desgraça, basta Vivemos aqui na lama Este mundo teu, pai Tá uma zona Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Tão anarquia, pai Pai, pai, pai Dá um basta, pai Dá um basta, pai